Salve moçada, beleza? Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui enquanto vocês dão like. Eu vim fazer essa live com vocês pra gente falar sobre um assunto legal e um assunto rapidinho. Algum inscrito comentou no meu vídeo o seguinte, que na cidade dele não dava pra trabalhar com troca de vidros porque o investimento era muito alto. Aí eu fui falar com ele se ele conhecia cola UV. Ele disse, mas cola UV não presta. Eu estou sentindo uma treta. Cara, aí minha cabeça doeu. Porra, não adianta conversar se o cara acha que não presta, que a tecnologia é ruim. Então eu queria falar pra você e pra ele se ele assistir esse vídeo aqui, o seguinte, você está enganado, viu? Cola UV presta sim. Basta você saber trabalhar com a tecnologia. Se você acha que pra trocar vidro você tem que investir milhões de reais, você está enganado, meu irmão. Você está enganado. Máquina é cara, máquinas de troca de vidros são caras ainda pra realidade de alguns, sim, são caras. Mas primeiro você tem que ter o conhecimento, pelo amor de Deus. Você precisa ter o conhecimento. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Trocar vidro na UV é rentável, sim. Agora você tem que saber quais vidros você vai trocar. Porque existe vidros e vidros, entendeu? Não é... Quer dizer pra você o seguinte. Muita gente começa a trocar vidro na UV. Tenho inscritos aqui do canal que, pô, história linda. Os caras trocam vidro K10, trocam vidro J7 Prime. Trocam um monte de vidro que eu não troco na UV mais. Não passa nem pela minha cabeça trocar vidro desses tipos de celulares na UV. Agora você quer ganhar dinheiro com UV, trabalhe com telas de LED, Super AMOLED, tela AMOLED. Aí é que mora a grana. Se você quer ganhar dinheiro trabalhando com UV, só mexa com essa linha. Não trabalhe com displays de IPS LCD, não. Esqueça IPS LCD pra trabalhar com UV. Você vai deixar um monte de trabalho passar. Você vai deixar J7 Prime, J5 Prime, que aparece na minha bancada todo dia, K10. Você vai deixar passar. Você vai deixar passar e você vai pegar a linha Pro, você vai pegar a linha J normal e vai trocar o vidro com o UV. E aí você vai ganhar grana e vai investir em uma máquina. Oca, porque você vai ver o seguinte. Pô, dá pra trocar de outros aparelhos. Dá pra trocar de outros aparelhos, entendeu? Se você acha que o UV é ultrapassado e que o UV não dá mais dinheiro. Pô, cara, ultrapassado. Você sabe o que é ultrapassado? Ultrapassado é você querer ter o que não tem e você querer ser o que não é. Isso é que é ultrapassado, entendeu? Ser o que não tem, ter o que não é, aí já era. E se você quiser fazer as telas de LCD na UV, saibam do seguinte. Selagem. A selagem precisa ser muito bem feita. E mesmo com a selagem muito bem feita, você só vai saber se vai dar certo depois que aplicar a cola UV. Não aplique cola UV em excesso. Remova a quantidade que você ache demais da cola UV. E não deixe nem essa cola UV chegar nem próximo das bordas. Tanto tudo quanto é de buraco na selagem. Por que eu digo que você tem que fazer as telas de LED? Porque LED não mancha usando cola UV. Então, taca cola UV nesse LED aí que você vai ganhar. É grana e não vai ter dor de cabeça. Se você quiser ter dor de cabeça e quiser aprender, aí você parte para fazer os aparelhos de LCD. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Cola UV dá dinheiro ainda, moçada. Mas o futuro é cola Oca. Vocês não vão ter como fugir disso. Porque o serviço é mais rápido. A sujeira é muito menor. A qualidade é... Cara, a qualidade da Oca é incomparável. Entendeu? A qualidade da Oca de serviço, da rapidez, é muito, muito bom. Dá para fazer as telas de LCD. Dá para fazer tela de LED na UV. Dá para fazer qualquer tela na UV. Porque quem pegou o começo da live, viu que a live foi exatamente por isso. Eu postei alguns vídeos meus. Não só... Estou pegando vídeo que eu lancei antigo aqui no YouTube e jogando lá no Facebook, né? E aí o cara disse, pô, que pena que não dá para investir em troca de vidas aqui na minha cidade. E o cara, dá para investir sim. Comece na UV. Ele foi dizer que a UV estava ultrapassada, que a UV não prestava mais. Você consegue ganhar dinheiro com a UV. Sim, o serviço é mais difícil do que na Oca. Nem se compara. O serviço é muito, mas muito mais difícil do que na Oca. Mas você vai ganhar grana sim, moçada. Não existe como você não ganhar grana na UV, não. Valeu, galera. E até uma próxima live. Tamo junto. E aí Obrigado.